Oi pessoal, gente, hoje é dia 1º de julho, entramos em julho já, né, 1º de julho, sábado de 2017, né, e fui fazer umas comprinhas com a mãe, com o Ricardo, a gente foi passear no shopping, em algumas lojas, e fiz umas comprinhas eu e a mãe aqui pro Ricardo, que aí vocês sabem que a gente tá sempre comprando as coisas pro Ricardo, até tem uma amiga minha que diz, nossa, o tanto de coisa que o Ricardo tem, roupa, calçado, brinquedo, livro, nossa, dava pra, iria vestir muitas crianças, iria ter brinquedo suficiente pra muitas crianças, ele tem tudo que ele tem de bastante, né, e a gente tá sempre comprando, até eu falo pra mãe, mãe, para um pouco mãe, porque você não tem obrigação, você é só avó, obrigação é como dizia dos pais, né, agora, a avó realmente não tem obrigação, mas minha mãe, minha mãe, meu pai, mas como dizia, a vovozona aqui, né, é a que mais se empolga pra comprar as coisas, então, a gente foi comprar as coisinhas pro Ricardo, né, porque tá muito frio, e ele tem bastante, mas a gente sempre tá comprando, né, gente, pra ele. Então, a gente foi na Marisa, comprei essa jaqueta aqui pra ele, moletom, um capuz, tem bolsa aqui na frente também, é bem quentinha, gente, e como diz, né, aqui esse frio, é todo mundo sofrendo, né, com frio, tanto no colégio dele, as crianças tudo gripadas, os funcionários também, né, tá todo mundo assim, porque o frio é mudar o tempo, todo mundo começa, né, nariz escorrer, nariz trancado, tosse, é normal, né. E o Ricardo, graças a Deus, ele, eu sempre deixo ele muito agasalhado, mas como eu também, né, eu ando super agasalhada, sinto muito frio, gente, eu acho que eu sinto mais frio do que os outros, sinto muito frio, mas ainda assim a gente pega gripe, né, então não tem como fugir, é como ele também, é como os coleguinhas dele, blusa de lanche, comprou pra ele, daí é aqui esse colete, também com capuz, gente, ó. São em várias lojas, tá, que a gente foi, gente. Aqui é um moletom da Adidas, essa meia aqui, gente, ó, meia de lã, sabe, do Ben 10, com pezinho pra ele, ele adora o Ben 10, mais dois conjuntos de moletom, assim, básico, né, gente. Esse aqui, ele adorou, foi ele que escolheu. Brooklyn, New York. E esse outro aqui. Os dois vêm com a calça, né, gente, a calça de moletom. E comprei também, gente, toca, meia, cachecol, essas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, que nunca é demais, né. Então, gente, toca, luva, meia, essas coisas, parece que quanto mais compra, mais falta, né. Porque você usa, são pecinhas pequenas, às vezes se perde, e também é uma coisa que, assim, às vezes fica, dependendo do calçado, mancha, então, tá sempre comprando, né. E a pessoa usa muito, né, ainda mais aqui no frio, né. Então, aqui um joguinho com quatro pares de meias, cuequinha aqui pra ele, né. Ele adorou essa aqui, ele falou que é de ouro, cueca de ouro. Aqui foi tudo ele que escolheu, tá, gente. Cuequinha preta, luvinha de dedinho, aqui cachecol, gente. Ele adora marrom, já falei isso pra vocês, né. Aqui, vou colocar no ouvido. E aqui toquinhas, né, ó. Que usa muito, né, ainda mais a colégio também, quando sai, ele só sai bem agasalhado. Esse daqui, tipo bonezinho, sabe, gente, que cobre o ouvido, tipo do Chaves. Então, comprei esse, e comprei outro igual também, só que de outra cor, né, um tom mais escuro. Aqui, mais uma. Aqui também, tipo de bonezinho, sabe, de lã. Mais uma aqui, de pinguim. Outra também, que cobre a orelha, bem forradinha, bem quentinha, gente. E outra, mais... Tem toquinhas aqui, não tem, às vezes, muita variedade, né, gente. Menina tem mais enfeites, né, mais coisas. Mas pra menino, além de ter nascido muito homem, né, que tá em falta as coisas do menino, homem tem menos variedade que menina, né. Então, tem coisas aqui que o Ricardo até já teve em tamanho menor, quando ele era, né, pequenininho mesmo, né. E eu tive sorte de encontrar, assim, no mesmo modelo, né, mesmo tipo, mesma cor, mas em tamanho maior. Porque não muda, ó. Essa daqui mesmo, gente. Tinha do tamanho aqui do Ricardo, que eu comprei. Tinha pra bebê recém-nascido, né, pequenininha. Tinha de adulto, tudo igual, né, a mesma estampa, tudo igual, a mesma cor. Então, vira meio que uniforme, né. A pessoa vai comprando coisas novas, do tamanho do momento, né, mas que aparenta ficar igual coisas que, às vezes, até já teve, né. Então, aqui essas coisinhas de miudeza, né, como eu mostrei. As toquinhas. E foram essas as comprinhas que eu e a mãe a gente fez hoje, nesse sábado, pro Ricardo. Foi passear, né. E eu gosto de fazer as compras com ele, porque ele adora escolher, né, gente. Então, essas foram as comprinhas. Eu e a mãe a gente comprou também umas coisinhas pra gente. É, umas coisinhas. A gente comprou uma coisinha pra cada uma, né. Porque, como foco, a gente tava só vendo coisa pro Ricardo, né, ninguém nem sabe como que é mãe e avó, né, gente. Quando vira mãe, vira avó, no caso, a minha mãe já pensava mais em mim até do que nela, né. E agora virou avó, o neto em primeiro lugar. E como eu, eu deixo de comprar, assim, deixo de me ligar de olhar coisas pra mim, pra olhar pro Ricardo, né. Então, eu prefiro comprar as coisas pra ele que comprar a coisa pra mim. Mas a gente sempre compra uma coisinha ou outra, né. Então, como o foco foi comprar as coisas do Ricardo, é isso. Essas foram as comprinhas de hoje. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu tinha comprado um tênis igual a esse pro Ricardo, né, pra ele ir pro colégio. E ele tá usando, como ele tem outros também que ele usa pro colégio. Tem outros que ele usa só pra sair comigo. E eu comprei mais um, achei outro igual, na mesma numeração, né, pra ele. Então, ele não usa só um tênis pra ir pro colégio. Então, é como é todo dia, né. Então, ele tem outros e eu comprei mais um igual pra ele ir batendo. Então, aqui, preto com vermelho. É bom que ele é imitando telinha, mas não é telinha, né, gente. É só passar um pano, né. Se sujar aqui essa parte, não encarra de tanto quanto a telinha, né. Porque é só passar um pano. E, claro, quando precisa lavar, lava, né. Mas, digo assim, pra sujeirinhas rápidas, né, que às vezes as pessoas sujam. Então, algum dia tá chovendo, que apesar que ele vai de carro, mas na hora de sair e entrar, né, pode tá chovendo, pelo menos não molha também, porque quando é telinha, molha, né. Então, e é bem confortável, bem macio. Eu gosto de mostrar pra vocês quando tá zero, né, quando tá tudo novinho. Então, não adianta mostrar o usado, né. Encontrei outro no mesmo número, né. Então, igualzinho. É bom pra ele ir batendo. E esse colete, gente, o Ricardo, como disse, foi amor à primeira vista. Ele é esse, mãezinha, que eu quero. Tinha outras cores também. Mas, não, ele quis esse laranja com bege preto aí. E, nossa, gamô, como diz, né. Então, é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.